Grande airdrop da Flammy Token e o mais especial, estamos com um website totalmente personalizado e novo para vocês no canal O Sonho Bitcoin, então deixe seu like, se inscreva no canal, o airdrop da Flammy Token será mostrado diretamente no novo website airdrop.sb do canal O Sonho Bitcoin, bora para o vídeo. Amigos, irmãos, nova conquista do canal O Sonho Bitcoin, o novo website totalmente personalizado no gosto de nossos amigos dos grupos do canal O Sonho Bitcoin, beleza? Então ficou dessa forma aqui, no formato azul, que é a parte da logomarca do Sonho Bitcoin. Pessoal, então o airdrop hoje vai ser o da Flammy Token, preciso que vocês se apressem, está no terceiro round, já foi completado 66%, tem poucos tokens disponíveis, beleza? Então o link está na descrição, ele vai cair diretamente no website do Sonho Bitcoin, beleza? Então ele vai cair exatamente aqui na parte dos airdrops, tá? A Flammy Token acabou de ser adicionado, vejam como é que ficou o design do site, tá? Eu creio que vocês vão gostar. Então aqui na Flammy Token vai ter todas as informações necessárias para fazer um bom airdrop, beleza? Pessoal, então aqui ele vai falar aqui, ó, requer para cadastro, você precisa do seu Twitter e do Telegram, beleza? O valor estimado não é possível ser localizado no airdrop, tá? Eles não falam. Os tokens que você pode realizar aí de ganhos são 531XFL, que é o da Flammy Token. E aqui tem o modo de fazer o airdrop, tá? Visite o website, envia o seu endereço de e-mail e tal, confirme o seu e-mail, participe do grupo Telegram. Se você clicar aqui, ó, já vai entrar diretamente no Telegram, tá? Fiz um site bem automático aí para vocês. Retweet, né? Ele vai pedir para você retweetar aqui, ó, nas tarefas aqui, tá? Então aqui estão todas as tarefas, ó, dessa parte aqui do lado direito, ó. Então quando você se cadastra, ó, você vai fazer o tweet, vai fazer o retweet e tal. Eles também têm um aplicativo aí, beleza? Depois, conclua as tarefas do painel para receber mais, beleza? Além disso, ganhe 1.365 fichas para cada referência. Preencha a sua IRC20. A IRC20 vai ficar aqui na parte de cima, ó, tá? A minha já está preenchida, ó. A de vocês vai estar vaga aqui e vocês vão me preencher, beleza? É onde vamos receber os nossos tokens. Então após as tarefas aí, tá? O seu link de referência vai ficar aqui na parte esquerda aqui, tá? E aqui é onde você vai realizar as tarefas de entrar no Telegram, fazer o retweet e tal, beleza? Então eu já ganhei aqui 1.135 tokens. Já fiz algumas referências aí, beleza? E basicamente é isso, tá, pessoal? Então o novo website do Somo Bitcoin ficou no seguinte formato, tá? No início aqui temos a parte inicial do site de introdução. Aqui tem um botão diretamente para o canal e aqui embaixo o botão diretamente para os airdrops, tá? Se você preferir, você também pode acessar a parte aqui de cima, ó, os ícones. Se você clicar aqui, ó, nesse ícone em airdrops, você vai ser direcionado para a parte geral dos airdrops, beleza? Então todos os airdrops serão postados aqui pra vocês, tá? Se vocês querem conferir airdrops quentes, né, os tops, você vai simplesmente clicar aqui, ó, Hot Airdrops, beleza? E eu vou colocar sempre 3 dos melhores airdrops da semana, beleza? No momento temos aí o da Bitcademy, o da Derex e o da Torquex, beleza? Todos eles eu já fiz vídeo no canal, tá? Isso aqui é só para quem é novo no canal ou para quem tem preguiça de assistir vídeos, né? Prefere ler, prefere ver o post do airdrop, beleza? Então mais um ganho aí no canal para vocês, tá? Mais um conteúdo. Esse site vai ficar bem movimentado. Eu vou trazer muitas novidades para vocês. Sistema de ranqueamento, sistema de premiação. Então vai ser muito top, beleza? Eu só preciso de tempo para poder realizar todos os passo a passo, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui no website vocês vão ter todas as minhas redes sociais. No canal vocês têm todas as redes sociais, beleza? Tudo que você precisa para ganhar dinheiro você vai conseguir aqui dentro do canal Sonho Bitcoin. Entre nos grupos de WhatsApp, me chamem lá caso tenham dúvidas. E é isso aí, muito obrigado. Valeu!